Lá em Apocalipse, você vai ver que tem o trono de Deus e o trono do Cordeiro. Não tem um terceiro trono. Sempre o Pai e o Filho, eles são adorados no livro do Apocalipse. Aonde que está o Espírito Santo? Aonde que está o trono do Espírito Santo? Não tem trono do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o próprio Pai. Ele envia do seu Espírito na Terra, e o Espírito do Pai também é o Espírito do Filho. O livro do Apocalipse massacra a doutrina da trindade, reprova a doutrina da trindade. É justamente por isso, porque quer prova mais evidente que isso, que a trindade é doutrina de homem? Se o Espírito Santo fosse uma terceira pessoa, distinta, mas uma terceira pessoa, deveria existir um trono para ele, e ele deveria ser visto visivelmente lá no céu. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso.